Logo mais no Mineirão, é pra agitar o... É Toca 3? Ou não é Toca 3? Daqui a pouco a gente vai falar da polêmica. E como o time do Mano Menezes se preparou? A gente tá sabendo que trancou tudo, né esse Isabel? Torcedor aqui na porta da Toca, apoiando. Agora eu quero saber que time o torcedor apoia mesmo. Aquele time considerado o ideal. Fábio, Dedé, Léo, Lucas Romero, Egídio, Henrique, Thiago Neves, Arrascaeta, Raniel e Barcos. Raniel e Barcos juntos? É, o Itaqui. E Romero no lugar do Edilson? Edilson, é. Romero é melhor, mais segurança. É, mas há controvérsias. Fábio, Egídio, Edilson, Dedé, Léo, meio de campo pra mim, Henrique, Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e o Barcos na frente. Então o Raniel não entra por enquanto e nem o... você vai deixar o Romero? No segundo tempo meter dois gols pra acabar o jogo. E o Romero não, é o Edilson. É o Edilson, com certeza. Ó, e nem drone vai resolver essa situação, não. Até porque é o pessoal do Cruzeiro que tá comandando esse drone aí. O pessoal tá brincando aí um pouquinho, né? Agora é o seguinte, Mano Menezes tem todo o elenco praticamente à disposição. Pelo menos todo mundo que enfrentou o Flamengo pela primeira vez e fez aí os dois a zero no jogo de ida. Só que essas dúvidas, por exemplo, Romero ou Edilson, Raniel começa jogando ou Barcos? Aí essas dúvidas pintam mesmo, né? Pela qualidade aí do elenco celeste. E o torcedor já falou, mas o Dedé não quer falar não, nem pode, nem sabe. Falar em abrir também é o jogo aqui pra vocês. Eu também vou te falar que dependente de quem for jogar, vai ser decisão do treinador. Então a última palavra é dele. A gente não sabe o que tá se passando na cabeça do treinador. Conta outra, né, Dedé? Todo mundo sabe. Dedé, um pouquinho você sabe, né, amigão? Estamos juntos, né? Você, violenta, torcedor, né, indicando que é Romero, outro não e tal. O que você acha o que você quer? Romero é um jogador muito interessante, muito importante. Agora, a minha questão é no ataque. Raniel, por exemplo, muita gente fala assim, ah, Raniel deveria começar julgando. Eu discordo. Eu acho que o Raniel tem que entrar no segundo tempo, porque o time do Flamengo vai estar muito desgastado ali, e ele vai entrar num gás total. Vai infernizar a zaga do Flamengo. Então eu acho que o Raniel tem que ser um jogador pra aquela, né, dar aquele gás no segundo tempo, Leopoldo. É isso que eu... Tá, Lisvam. Eu não tô cornetando. Só tô dando a minha filial, mais nada. Só isso. A vitória de 21,45 de Cruzeiro. E Flamengo será do uruguaio Andrés Cunha. Ele participou da Copa do Mundo. Aptou a semifinal. Então é juiz de categoria ou não? É, claro que é. Depende. O jogo perde, né? Depende, depende. Totalmente diferente.